as três chances de aumentar o seu dinheiro dentro de uma exchange vou mostrar agora como você vai poder comprar o sdc com 50% de desconto também você vai poder ganhar 40 moedas tron e cinco dólares apenas por criar uma nova conta vamos embora para o vídeo e aí gente estamos aqui aqui na probit global e eu quero mostrar para vocês aqui três coisas três promoções desculpa aí se eu não tô tão animado hoje que eu tô bem bem resfriado mas não podia deixar vocês sem vídeo né além do que temos aí essa promoção de poder comprar o sdc com 50% de desconto ela vai custar 0.51 o sdt então dá para comprar um dólar por meio dólar já pensou que promoção incrível inclusive já vou me escrever aqui para poder ganhar mas você quer saber como né então vamos lá primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta aqui na probit lembrando que criando uma conta na probit aqui você vai ganhar diretamente 5 dólares aqui na sua conta é a promoção que eles estão fazendo do dia dos namorados um airdrop exclusivo para galera do brasil e de língua portuguesa também serve aqui para portugal a promoção será válida do dia 8 de junho ao dia 14 de junho e as distribuição das recompensas será duas semanas após a data do término do do evento então vocês veem vocês tinham cinco dólares para ganhar lá na cocô então quem ganhou cinco dólares lá já acabou a promoção ontem e agora pode ganhar cinco dólares aqui é assim de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo e eles dizem como participar no link que tá aí na descrição você vai criar a sua conta na probit global defina o idioma como português nela mesmo aqui você vem aqui ó idioma aqui em cima e vai colocar português ok eles até mostram aqui tá vendo a minha página idioma português aí você tem que seguir o probit global português no twitter curta o post fixado e retweet o post fixado marcando pelo menos um amigo com a hashtag o amor está no ar então vou dar clique aqui ele já vai abrir aqui o meu twitter tá vendo eu vou dar clique aqui e vou retweet o post fixado aqui com comentário claro tá guiando um amigo e eles pedem também que a gente coloque a hashtag aqui essa hashtag o amor está no ar eu vou voltar lá para ver se eu tô fazendo certinho complete a verificação por telefone da sua conta na probit e o seu que o ai se passo dois que é enviando documentos pode ser passaporte ou já pode ser documento de identidade brasileiro depois de fazer isso você vai preencher esse formulário aqui então vamos retweetar aqui né terminar o twitter aqui tuitei agora eu volto aqui e vamos preencher o formulário eles querem o meu o id da probit então eu venho aqui na minha página e pego aqui e pego aqui o meu o id volto no formulário coloco aqui e eles pedem o meu retweeter ok já tá aqui o meu twitter aqui eu coloque sim e já posso enviar beleza já preenchi o meu formulário aqui então antes de eu mostrar a eu tenho que seguir eles e antes de eu mostrar como comprar o sdc com 50 por cento de desconto aqui na probit vamos aqui falar da outra promoção que eles falam aqui para ganhar 40 trx vamos clicar para ver exatamente como funciona eles dizem aqui que você compra trx e ganha trx exclusivo também para línguas portuguesas então com apenas 20 dólares você compra moedas trx aqui na probit vale do dia 1º de junho até o dia 14 de junho e as recompensas serão distribuídas duas semanas após como participar recompensa 40 tron tarefas número 1 e 2 então vamos lá primeiro faça uma compra no valor de 260 tokens trx para receber 40 tokens em recompensa pode ser comprado através do par trx ou sdt o valor da compra líquida trx é calculado como trx comprado menos vendido duração do evento então você tem que comprar e esperar terminar 14 de junho para poder vender não pode vender antes porque se vender e não tiver 260 trx na sua carteira você não vai poder ganhar então vamos lá eu vou agora comprar as trx aqui trx usdt eu vou colocar aqui eu vou comprar 260 trx aqui vou botar 261 porque seguro morreu de velho né vamos colocar o preço aqui que eu vou comprar entrou aqui e aguardar já foi já comprei aqui as minhas 20 trx então agora deixa eu ver mais depois eu tenho que preencher esse formulário aqui o meu uid novamente então vamos lá pegar o meu uid lembre-se de fazer todos os passos para que dê certo você comprou o valor comprei ok ok enviar beleza já comprado também as 260 os 20 dólares de trx para ganhar 40 trx gratuitamente então mais um preenchido aqui deixa eu ver se ele tem mais alguma regra apenas os usuários que completarem ó tem que completar a verificação do telefone e o KIC também o KYC que é enviar passaporte ou documento de identidade e tal para poder você receber o airdrop ok e um detalhe importante faça rápido porque eles dizem aqui que há um limite máximo de mil dólares para todo o evento os participantes que concluírem tarefas após o limite ser atingido não serão elegíveis para receber o airdrop então faça o mais rápido possível porque nós estamos vendo que pelo próprio Twitter pouca gente fez aqui essa promoção então corra logo para fazer e outra coisa então que eu queria mostrar para vocês é como comprar os USDC com desconto de 50% aqui na Probit então vamos lá primeiro você precisa abrir a sua conta na Probit tem link aí na descrição se você é a primeira conta que vai abrir você vai ter direito a esses 5 dólares e se comprar os 20 dólares de TRX as 260 Tron vai ganhar também as 40 Tron e por último como comprar então esses USDC com 50% primeira coisa que você tem que fazer é você tem que ter aqui em stake porque eles tem a funcionabilidade aqui de stake você tem que ter a moeda PROB em stake a moeda PROB é a moeda nativa da plataforma você tem que ter o mínimo de 500 PROB em stake para poder ser elegível a participar da promoção dos 50% porque eles não tem só essa promoção gente eles tem muita promoção recentemente teve a promoção de Ethereum que eu consegui comprar Ethereum com 50% deu para comprar aqui 0.016 Ethereum pela metade do preço olha o preço que eu comprei 1157 dólares ok eu comprei bem barato esses Ethereum e não só essa tem várias outras teve de Bitcoin teve de ApeCoin olha a ApeCoin aqui eu comprei a 5 dólares ApeCoin mas quando ela bateu eu acho que foi uns 20 dólares eu vendi e agora se eu quiser eu posso comprar mais ApeCoin ainda mais barato então ele sempre tem essas promoções então você precisa ter em stake 500 PROB vamos ver quanto dá 500 PROB no dia de hoje e além das 500 PROB em stake você para poder participar ou seja comprar os USDC pela metade do preço você tem que ter a moeda PROB para comprar você compra com a moeda PROB ok então vamos lá aqui hoje atualmente 500 PROB daria 109 dólares aqui no final dá para ver gente 109 dólares ok seriam as 500 PROB e você precisa normalmente quando você tem esse primeiro o primeiro stake de 500 aqui eles te permitem comprar uma quantidade ele dá o limite né no meu caso aqui ele diz que eu tenho 1.225 foi o limite máximo que eu coloquei aqui ok ou seja ele me dá esse limite eu não posso comprar mais do que isso aqui e não quer dizer que eles vão liberar para mim tudo isso porque tem 25 mil dólares que vai ser vendido pela metade do preço então aqui é dessa parte eles vão me liberar uma fração não sei 5 dólares 6 dólares 10 dólares mas o que eles me liberarem eu consigo pela metade do preço os etéreos por exemplo que eu comprei dá para ver aqui gente os etéreos aqui 28 dólares está vendo valeu mas eles me liberaram metade então me liberaram uns 15 dólares mais ou menos de etéreo que hoje valem 28 só porque eu comprei pela metade do preço então pode ser que eles liberem uns 15 dólares também para você que vai valer 30 então é como se você estivesse ganhando 15 dólares extra para você e o stake ele fica rendendo caso você queira subir para o nível 2 e poder comprar uma quantidade maior de USDC você tem que colocar em stake se eu não me engano são 3 mil 3 mil unidades aqui ok da moeda PROB para poder você conseguir deixar ela em stake aqui e aí você tem o direito de comprar mais moedas USDC outra coisa que é muito importante essas 500 PROB esses 109 dólares que você colocar aqui eles irão ficar bloqueados por 180 dias viu gente 180 dias eles vão ficar bloqueado aqui não adianta porque esse dinheiro tem que ficar bloqueado aqui ok para poder você permanecer eu estou com vontade de colocar essas 2.494 PROB para eu poder conseguir comprar mais ok para eu poder conseguir comprar mais eu vou ver se eu coloco para a próxima promoção aí essas moedas e conseguir comprar um pouquinho mais de USDC de Ethereum porque quanto mais você consegue comprar mais vale a pena né então financeiramente seu ganho é muito maior gente desculpa mesmo aí eu estou bem bem mal estou gravando esse vídeo para vocês com muito esforço aqui mas deixe aí qualquer dúvida nos comentários eu procurarei ler todos para responder a vocês estamos juntos vou tomar remédio agora e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau